Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando mais um vídeo do canal E meus amigos, hoje a gente teve uma bomba, tá? Que é relacionada ao Rocket League Eu vou dar todos os detalhes pra vocês, mas meus amigos, é muito importante que você deixe o like Na verdade que você se inscreva, é muito importante, porque eu vejo que muita gente assiste os vídeos e não se inscreve Não custa nada, não precisa pagar nada, é só clicar nesse botão vermelho, lindo, escrito se inscrever E caso você queira receber as notificações, você clica aí no sininho Porém, falando do Rocket League, logo direto ao ponto, só pra vocês terem ideia Eu ia incluir ela, né, essa notícia, em um Daily Mobile que sairia agora meio dia Só que ficou muito longo, porque eu falei demais em relação a isso aqui Por isso que eu decidi falar de forma separada e mais tarde tem um Daily Mobile com mais notícias pra vocês Mas, cara, por que eu tô falando do Rocket League Mobile? Por que eu devo ter colocado no título uma nova versão do Rocket League? Eu enlouqueci? Ou o que é que tá acontecendo? Galera, eu não sei se vocês estão cientes disso, mas tá acontecendo uma treta absurda Entre a Epic Games e a Apple, né? Isso se estende desde o ano passado Tudo começou quando a Epic Games colocou uma forma de você comprar skins dentro do Fortnite Na qual você não precisava passar, digamos assim, pelo método Apple De pagar as coisas Ou seja, os pagamentos que vocês faziam ao comprar uma skin Não ia nenhuma parte pra Apple Ia completamente pra Epic Games E lembrando que isso não aconteceu só no iOS, tá? No Android era a mesma coisa Ao invés da Google receber uma merreca Que era muito grande, por sinal A Epic Games teve a brilhante ideia, né? Foi a maior vigarice dela De colocar esse método Onde nem a Apple e nem o Android via nada, né? Nem a Google com o Android via nada Então, ambas as empresas não gostaram O Fortnite foi removido da Google Play E também foi removido da App Store De tão grave que a situação se tornou, tá? Hoje em dia não tem como jogar o Fortnite Ou baixar pelo menos, né? No iOS No Android ainda tem Porque fora da Google Play tem um instalador próprio da Epic Então isso é tranquilo Mas a empresa que realmente se tretou com a Epic Games Foi a Apple Tanto que até hoje na justiça Tá acontecendo umas paradas absurdamente gigantes Coisa de gigante mesmo, tá? Não tem nem como se envolver Porque a gente é formiga perto delas Mas o que que tá acontecendo? Por que que isso envolve o Rocket League? Caso vocês não saibam A Psyonix Ela foi comprada pela Epic Games A Psyonix é a dona do Rocket League É ela que desenvolve o Rocket League Então, por que que do nada surgiu isso De novo o Rocket League pra Mobile? Em um dos documentos apresentados pela Epic Games Pra poder apresentar E embasar seus argumentos nesse julgamento Digamos assim Um dos documentos que foi mostrado Mostrava que tinha uma versão Ou que tem uma versão, tá? Tem uma versão do Rocket League Para a próxima geração Que seria lançada com Crys Play e Crys Progression Para Mobile, PC e Console Então, cara É grande isso aqui, tá? Por que que isso é grande? A gente já tem a versão mobile do Rocket League É o Rocket League Sideswipe Que a gente criticou pra caramba E claro Com todo direito Até porque Vendo a versão de console e PC Que a gente conhece do Rocket League E depois vendo a versão mobile Dá pra ver que eles escaparam o jogo pra caramba Tipo, cara Ninguém é idiota Tá ligado? Tipo Ah, a gente tem uma versão do Rocket League pra celular Eles escaparam Mas estamos felizes Ei Não Né? A gente consegue ver Que a essência do Rocket League Tá nas versões de console e PC Não tá na versão mobile A gente se sente jogando aqueles joguinhos bem menores Tá ligado? Sendo que o Rocket League É bem maior do que isso Então por que que eles não fizeram Uma versão pro mobile Da forma que a gente conhece? Ou será que a todo esse momento Eles estão desenvolvendo o jogo E a gente não fazia Era a menor ideia Tudo isso, galera Foi vazado, digamos assim Pela própria Epic Games Ela apresentou esse documento Porém, quem mostrou esse documento pro mundo Foi o Tom Aaron, tá? Que é o editor sênior do The Verge Que é um site muito conceituado Relacionado às notícias de jogos Então o cara é brabo Ele falou Tem argumento Mostrou o documento E é esse que tá aparecendo de fundo aí pra vocês Fala em relação a Crossplay Fala em relação a Crossprogression Fala em relação a uma versão Next Gen Que é uma versão pra próxima geração De nova geração Que no caso é o PS5 Xbox One Series X e Series S Quase que eu esqueço E fala mais Porque a gente já tem O Sideswipe E você poderia falar Ou argumentar Ah, mas talvez O Sideswipe Começou com esse projeto De ser uma versão Que teria Crossplay Entre console e PC Só que se transformou No Sideswipe Né? Só que talvez não Galera Porque é dito ali Logo ali acima Dois novos projetos De Mobile Ou para Mobile Tá ligado? Ou seja Talvez O Rocket League Sideswipe Seja um deles E o Rocket League Mesmo Seja o outro dele Agora eu só não entendo Por que que entre um e outro Eles preferiram dar vantagem Para o Sideswipe Já que a repercussão Foi tão negativa Pelo fato de o jogo Ser completamente diferente Da forma que a gente conhece Nos consoles e PCs Tá ligado? Então se realmente O jogo ainda está em desenvolvimento Eu acho que foi uma burrice Absurda da Epic Games Em lançar primeiro O Sideswipe Para depois Lançar o Rocket League Normal Até porque muita gente Que não acompanha Tanto o Mobile E viu que o Rocket League Sideswipe Serar a versão Mobile Muita gente desanimou Tá ligado? Tem gente que nem acompanha Tanto o mercado Digamos assim Tá ligado? Não sabe o que está sendo desenvolvido Ou o que deixa De estar sendo desenvolvido Então a galera tem Aquela primeira visão negativa Vendo o Rocket League Sideswipe Desiste completamente De tentar continuar Pesquisando Por uma versão Mobile Do Rocket League Quando na verdade Tem a versão Que a gente realmente quer Em desenvolvimento Só que eles não falaram nada Até que tiveram Que mostrar esse documento Para poder embasar Os seus argumentos No tribunal E agora sim Através disso A gente ficou sabendo Agora a gente só não sabe Como que isso funciona Porque se eu não me engano Já tem A versão de Xbox Series S E Series X E a versão de PS5 Do Rocket League Inclusive no Xbox Roda 4K 120 FPS E no PS5 Roda 4K 60 FPS Então tem muitas questões Então tem muitas questões Galera Que a gente fica muito confuso É muito complicado De entender Algumas coisas Que estão sendo desenvolvidas Aqui Outras ali Outras acolá Então fica complicado Mas a E3 Mas a E3 está chegando É no mês que vem Maio já chegou Junho está vindo Muitos anúncios Estão prometidos Para chegar para mobile No ano de 2021 E 2022 Na qual eles precisam De algum grande evento Para usar isso Como vitrine Para mostrar Esse jogo aqui Da gente Está em desenvolvimento Também Acompanhe a gente Que daqui a pouco Ele será lançado E vocês poderão jogar No seu celular Então quem sabe Na E3 Seja anunciado Esse novo Rocket League Aí o Rocket League Sideswipe Pode ficar como Uma versão mais Tranquila e mais fácil Da galera jogar Para poder pegar O público aí Que é acostumado A jogar jogos mais casuais Jogos mais Simplesinhos E o Rocket League Em si Que seria esse novo Rocket League Seria uma versão Da forma que a gente conhece Nos PCs e consoles Que aí sim Eu entendo Que tem uma jogabilidade Um pouco mais complicada Para pessoas que não tem Esse Como é que eu posso dizer Esse tempo todo De focar No Mobile De aprender A jogá-lo Até porque É um jogo Que mexe com carros Que fazem gols Quando que a gente Imaginou que veria isso Antes do Rocket League Então É algo que realmente Para muitas pessoas Talvez seja complicado De entender Ou de aprender A jogar Então fazendo as duas versões Eles conseguem abranger Tanto o público Hardcore Quanto o público Que não é tão Hardcore assim Que só joga Para poder extrair A mente Durante alguns minutos Mas é isso galera Esse é mais um vídeo Do canal Eu fico muito feliz Com essa notícia E espero que no final Das contas Eles não desistam Do projeto Porque parece bem promissor Mas é isso Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu